Here we go! Yuppie! Hello, boys! Hoje vamos aprender a família em inglês! Yuppie! Vou te explicar assim Do you wanna meet my family? Preste atenção, porque já estão todos aqui Pay attention, estamos aqui Hoje estou muito feliz So happy Vi meu daddy give mommy a kiss Daddy loves mommy E os dois gostam muito de mim E agora eu canto assim Pai e mãe são father and mother E mãe e irmão são sister and brother Adoro todos, they're all so good to me I love my family Avó e avó, grandmother, grandfather Sempre dão pra gente chocolates e balas Tinho e tia são uncle and aunt Meus primos são my cousins E sempre estão aqui pra curtir Sim, I love my family Sim, I love my family I love my family Ei, Karim, te apresento a minha família Tantos primos, tantos tios Mas eu aqui sentindo frio I love my family I love my family Grandmother faz os melhores biscoitos Mas cookies Meu padre é o rei em roubar os bolos E contam as melhores histórias Eu gosto assim Era uma vez I love my family I love my family E mãe e irmão são sister and brother Adoro todos, they're all so good to me I love my family Avó e avó, grandmother, grandfather Sempre dão pra gente chocolates e balas Tinho e tia são uncle and aunt Meus primos são my cousins E sempre estão aqui pra curtir Sim, I love my family Sim, I love my family I love my family Vá e irmão são father and mother E irmão são sister and brother Adoro todos, they're all so good to me I love my family Avó e avó, grandmother, grandfather Sempre dão pra gente chocolates e balas Tinho e tia são uncle and aunt Meus primos são my cousins E sempre estão aqui pra curtir Sim, I love my family Sim, I love my family I love my family Pai e mãe são father and mother E mãe e irmão são sister and brother Adoro todos, they're all so good to me I love my family Avó e avó, grandmother, grandfather Sempre dão pra gente chocolates e balas Tinho e tia são uncle and aunt Meus primos são my cousins E sempre estão aqui pra curtir Sim, I love my family Sim, I love my family Pará, uh, 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 I love my family Amém.